Olá, meu nome é Marina, eu sou arquiteto e urbanista, moro aqui no sul do Brasil, no estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Passo Fundo. Eu estou aqui para falar hoje sobre o que é o Projeto Social Arquitetura para quem mais precisa. Nós somos um grupo de voluntárias, arquitetas, urbanistas e engenheiras que atuam para executar reformas em banheiros ou construções de banheiros para quem não tem. Então, aqui no Brasil, infelizmente, nosso território sofre muito com a desigualdade e a nossa cidade também sofre. Nós temos famílias que vivem sem banheiro, sem luz, em um cômodo só, dividindo toda a casa para toda a família. E essa realidade sempre nos afetou, enquanto profissionais de uma ciência social aplicada. Então, nós decidimos levar a nossa profissão em prol do próximo, porque nós acreditamos que juntas nós tínhamos uma força maior, que juntas nós íamos conseguir transformar a vida de mais famílias. Hoje nós já conseguimos mudar a vida de quatro famílias. Estamos nos unindo para mudar ainda mais. E esse é um dos projetos que faz com que a minha existência tenha sentido. Faz com que eu acredite na fé, no ser humano. Você está nameno. Você está nameno. Tem importante foi. Você está nameno. Você está nam gerekiyor. Tempo, vô.